Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Existe um mito de que os tubarões são imunes ao câncer. E como você pode comprovar nessas imagens, isso é falso. O mito foi criado por aqueles que vendem cartilagem de tubarão, produto da caça ilegal, alegando os benefícios de consumi-la. Nesta foto você pode ver a enorme mandíbula de um ligre, uma cria de leão e uma tigresa. Essa espécie é a maior da família dos felinos, medindo até 3.6 metros de comprimento e pesando até 418 quilos. A Bebe Bequila, um maratonista etíope, correu descalço a maratona nas Olimpíadas de 1960 em Roma e ganhou a medalha de ouro. A Bebe tinha comprado tênis novos, mas eles não se encaixaram bem, causando várias bolhas em seus pés. Então, decidiu correr sem eles. Artistas de todo o mundo pegaram esta cena de um serviço de entregas de kiki do estúdio Ghibli e recriaram de acordo com suas comidas e roupas locais. Aqui você pode ver a versão do México, Equador, Indonésia e Cazaquistão. Você sabia que os hipopótamos não nadam? Eles são tão pesados que não conseguem. Sempre que se movem debaixo d'água, estão pegando impulso com os pés no fundo d'água. Este usuário do TikTok nos ensina a maneira correta de fechar sacolas de presentes. Grande parte do treinamento da Fórmula 1 é feito fora do carro em academias como essas, onde eles aprendem a suportar o estresse gerado pelo carro e pelo volante em altas velocidades. As bordas desses biscoitos salgados não servem apenas para deixá-los bonitos, como também serve como uma pequena faca para cortar fatias de queijo ou presunto do tamanho perfeito para o seu biscoito. Nos últimos anos, essa imagem se tornou viral na internet e criou o mito de que as belugas possuem joelhos. Porém, esses animais não têm nada parecido com pernas sob a pele. A fotografia foi simplesmente tirada enquanto a baleia nadava e o movimento do seu corpo criou essa ilusão. Em 1939, a General Motors criou este chamativo modelo, o Pontiac Ghost Car. Contava com uma lataria transparente de plexiglass que permitia ver seu maquinário e interior. As peças metálicas foram submetidas a banhos de cobre e prata e as rodas eram brancas. Este carro foi vendido num leilão em 2011 pelo valor de US$ 380 mil. O Sistema Spars é uma mochila com inflável e paraquedas que garante uma queda segura de uma altura de até mil metros. A mochila pesa apenas 25 quilos e pode pousar em superfícies terrestres e aquáticas. Você já se perguntou por que os saquinhos de pipoca têm um lado certo para ir no microondas? Isso é porque existe uma pequena barra de metal na parte de baixo do saquinho que serve para concentrar mais o calor, fazendo com que sua pipoca fique pronta mais rápido. O pompom, que possui uns chapéus, era usado pelos marinheiros franceses para evitar machucar a cabeça enquanto estivesse em alto mar. O teto do navio era baixo e as marés dificultavam a composição do amortecedor. Luke Cormie, mais conhecido como Mr. Sticker, se especializa em fazer tatuagens que se parecem decalques. Parece até que você pode arrancá-los da pele, de tão realistas. Neste vídeo do Instituto Chimide do Oceano, você pode conhecer o Vitreledonela Richards, um povo transparente que nunca foi visto tão de perto. É muito raro encontrá-lo devido às profundidades em que habitam, que vão de mil a quatro mil metros de profundidade. Este rio foi criado pelo coletivo Luz Interruptos. A ideia é que as palavras ocupem o espaço dos carros e que por algumas horas as pessoas possam caminhar livremente e pegar o livro que as atrai. Esta obra já foi exibida em cidades como Toronto, Madrid e Nova York. Você já viu uma cobra real tomar água? Essa espécie de mais de 5 metros de comprimento é a maior cobra venenosa do mundo e, apesar do perigo, parece bem fofa quando se refresca. Neste vídeo você pode ver como um curcúleo, um besouro conhecido por ser uma praga das plantações de sementes, expande todo o seu corpo para poder se adaptar ao voo. Parece bem desajeitado, não? A coxonilha é um inseto parasita e é famosa por ser usada como corante desde os tempos azteca e maia. Embora seu uso tenha diminuído devido aos corantes artificiais, sua cor carmim é usada em refrigerantes, iogurtes, sorvetes e cosméticos. Não se assuste, não são pessoas, apenas um par de manequins derretidos pelas altas temperaturas registradas em Londres durante 1929. Este mapa interativo mostra onde avistamentos de OVNIs foram relatados desde 1906 ao redor do mundo. Como você pode ver, por algum motivo, eles amam os Estados Unidos. Podemos entender por que nos filmes os alienígenas sempre invadem este país. Este método de manuseio da madeira é denominado flexão a vapor, onde a fibra da madeira é amolecida, facilitando sua maleabilidade. Uma vez que a madeira se move da forma desejada, é presa com suportes até que as fibras se recuperem sua rigidez e sequem. No fundo do Lago Place, no Arizona, se encontra o pesadelo de muitos. Uma estátua em tamanho real de Jason Voorhees, o temido protagonista de Sexta-feira 13. Embora tenha sido apenas uma pegadinha de alguns mergulhadores, o departamento de parques decidiu mantê-la porque funciona como um recife artificial, atrai turistas e serve de referência para mergulhadores. Dependendo do canal onde você está assistindo um jogo de futebol, os anúncios que aparecem nas cercas podem ser diferentes. Isso é feito conectando a câmera a um software que reconhece os espaços para onde os anúncios devem ir. Após fazer essa calibração do campo, é colocado as imagens com indicações específicas para que não apareçam em nenhum reprodutor e apenas no espaço indicado. Agora você já sabe. Jack Grazer, um ex-astronauta da NASA, mostrou esse vídeo da Estação Espacial Internacional de como comer um pudim no espaço. Olha como essas faíscas percorrem pelos fios de energia. Impactante, não? A câmera capturou o momento repentino da voltagem que viaja pelos cabos de energia durante uma tempestade em Lusiana. É muito comum os relâmpagos produzirem sobretensão durante tempestades elétricas. Este dragão gigante do estilo steampunk foi criado pelo artista chinês Xiao Ji. Essa escultura mecânica de 10 metros de altura chamada Bixi foi construída para um parque temático que pode mover as pernas, a cabeça e soltar fumaça pelo nariz. Em 1971, em Oklahoma, um caminhão de cimento tombou. O balão da betoneira era tão pesado que tiveram que deixar exatamente onde ele caiu. Os moradores então tiveram a ideia de pintá-lo para se parecer com uma cápsula espacial da NASA. Hoje, muitos anos depois, ele ainda está lá. Inclusive, você pode vê-lo no Google Maps. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários qual dessas coisas interessantes você já conhecia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!